esse é um abridor de garrafa da Alemanha que hoje o Leia e o Rodrigo ganharam de presente na cervejeria lá na loja onde eles foram comprar essa cerveja ao gostinho o abridor é o lado esquerdo, quem vai abrir é o lado direito muito bom muito bem, mas quem toma cerveja são poucos um dois, parceiro o Leia nunca tomou tanta cerveja assim faz três dias que ele não para só porque o Rodrigo está aqui e o pior é que ele falou que não fica bêbado a cerveja é tão boa que não deixa bêbado que não deixa bêbado só tão aéreo os dois tá bom já tchau